que coisa linda é o sono gente, é? que que é isso ai filha, isso aqui é o que? é o cavalinho pega ela cavalinho pega ela cavalinho cavalinho pega ela cavalinho o que que você quer? eita o que que você quer? olha aquela cavalinho é o bicho, é o bicho cadê ela Jorge? que eu não to vendo se escondeu medo 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 vai que eu peguei a cara vende o papai é o carro carro bonito caramba tem muito carlinho desse ai de esses carlinhos aqui durinho tudo ai em baixo muitos deve ter todos tudo ai em baixo todos todos eu não tolis tchau oi tchau 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 Obrigado.